Oi galera, esse é o primeiro episódio de Estrangeiras de Bike. E não tem o melhor lugar para fazer esse primeiro episódio do que Amsterdã, claro, a cidade das bicicletas. A gente veio pegar nossas bikes no Renta Bike, que fica na Danstrat número 20. A gente já está indo lá pegar nossas bikes e ver como é que faz com os lockers e tudo mais. Ok, eu vou te mostrar o lock. Quando você está conduz, a chão está no lock. Você não pode pegar o lock. Para o lock, você põe a chão assim. Na outra parte, você tem o botão red. Você põe a chão, você pode deixar o chão e depois você pode pegar o chão. E aí você pode pegar o chão. Então, cada vez, por cinco minutos, use both locks. A pequena chão, é para esse. Você põe, põe, e aí você põe. Ok. E aí você põe, 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 põe. Gente, assim ó, eles só travam a bicicleta com a travinha no pneu, mas não eles nem amarram a bicicleta em lugar nenhum. Claro que quando a gente relugou a bicicleta, eles indicam para você prender direitinho, num desses lugares de colocar a bicicleta, no ferro, passar as duas travas, mas é muito louco, porque aqui eles não, muita gente deixa sem trava nenhuma, ó, só, aqui ainda tem uma trava. Ontem a gente viu uma bicicleta que não tinha trava nenhuma, estava assim, encostadinha. Galera, então a gente passou hoje o dia inteiro de bike, vamos falar um pouquinho como é que foi essa experiência de andar de bicicleta em Amsterdã. E foi gostoso, muita bicicleta na rua, acho que tem mais gente de bicicleta do que qualquer outro meio de transporte, então você se sente seguro, porque a gente está todo mundo acostumado. É, e tem velhinho, tem criança, tem um monte de gente que não trabalha, cheio de coisa na bicicleta, então é realmente a lei, aqui é a bicicleta. E o pouco para turista é um pouco complicado, porque a gente não conhece a cidade, o que não sabe muito bem onde ir, e é um pouco difícil de você ficar com o mapa. Mas também, se você de repente, na parte da manhã, o que a gente fez? A gente falou, vamos andar sem destino, porque a gente já viu bastante a cidade ontem, antes de ontem, aí depois que a gente quis ir para o museu e tal, aí é mais chato, né, como é que você fica parando, vendo qual é a rua, mas, vida de turista, normal. Aqui no Esterdã não tem aqueles esquemas de bike como em Londres, como em São Paulo, que você passa o cartão de crédito, pega a tua bike, com várias estações na cidade. O esquema é você alugar de empresas, tem várias, a gente falou aqui a Rent-a-Bike, foi uma experiência legal, e ter essa experiência de uma cidade que está preparada e acostumada com a bicicleta diferente do Brasil, que ainda está começando. E é possível, gente, é possível ter uma cidade com meio de transporte mais barato, mais econômico, mais ecológico, bom para a saúde e tudo mais, que é a bike. Aqui também uma coisa legal é que tem, você anda na rua tranquilo, tem as ruas com ciclo ou faixa, mas mesmo as que não tem, a faixa direita é da bicicleta, então pode ir com fé. A gente recomenda, quando vier para Amsterdã, alugue uma bike. Acho que faz parte do turismo, da experiência de estar em Amsterdã, é passear de bike, que é afinal do que os locais fazem. Então é isso aí! Amigo, desde o que você vê no momento no canal? E é isso aí!